Preciso Preciso não dormir Até se consumar O tempo da gente Preciso conduzir O tempo de te amar Te amando devagar E urgentemente Pretendo Descobrir No último momento Um tempo Que refaz O que desfaz Que recolhe Todo Do sentimento E bota no corpo Uma outra vez Prometo De querer Até o amor cair Doente Doente Prefiro Prefiro Então Mudar De brincadeira Onde Onde Não Doente 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 Doente